Promover o ensino de ciências espaciais de uma forma lúdica e participativa. Essa é a ideia da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que está com as inscrições abertas até 15 de março. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Aline. Podem participar da Olimpíada Estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Sobre esse assunto está ao meu lado para dar mais detalhes o João Canale, coordenador da Olimpíada. Boa noite. Como que esses alunos são avaliados nesta Olimpíada? Boa noite. O objetivo da Olimpíada é avaliar o aluno nos seus conhecimentos de Astronomia e Astronáutica, mas também colaborar com o professor no ensino que ele faz desses conteúdos em sala de aula. Então, a nossa preocupação é usá-la como um veículo pedagógico para interagir com alunos e professores. Mas, basicamente, é uma prova que todos realizam no mesmo dia no Brasil inteiro. O professor já tem muito trabalho, então queremos dar só um pouquinho mais para ele. Então, é uma única prova com sete perguntas de Astronomia e três de Astronáutica. E qual que é a premiação? Qual que é o incentivo para esses estudantes participarem? Sim, nós não podemos punir alunos, não podemos nem dar uma bronca nos alunos. Nós podemos premiar. E premiação é algo muito importante. Todos nós gostamos de ser premiados. Então, nós damos 42 mil medalhas para os 800 mil alunos que participam anualmente da UBA. Além do que, selecionamos algumas equipes que vão representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais. E qual que é a participação dos professores? O senhor disse que é um envolvimento também dos professores nesse processo. Sim, a Sociedade Astronômica e a Agência Espacial estão preocupados em colaborar com o professor. Então, temos um programa de capacitação itinerante dos professores. São os Encontros Regionais de Ensino de Astronomia. Realizamos cerca de dez deles por ano. Em fevereiro, agora, vamos para Anápolis dar um segundo evento lá de capacitação de professores. No ano passado, fomos até no Oiapoque treinar os professores de lá. E qual que é a importância dessa Olimpíada? Agora, a gente tem o Ciências Sem Fronteiras, tem todo esse incentivo para o estudante para entrar na área acadêmica, na área das ciências exatas. Isso pode ser também um primeiro passo para esse estudante? Sem dúvida nenhuma. O aluno que estuda um pouco mais de astronomia, ele pode ver, ele verá que essa também é uma profissão que ele pode encarar, vai ter emprego para ele no Brasil. Precisamos de muito mais astrônomos e também nas engenharias aeroespaciais. Então, se você gosta dessas áreas, pode estudar, pode participar da OBA, que certamente o seu futuro será muito brilhante. E aí, também, futuramente, em alguma avaliação, que ele for fazer uma seleção, ele ter participado da Olimpíada, ter tido uma boa colocação, colocação, isso conta para ele também? Sem dúvida nenhuma, Priscila. Inclusive, o Ciências Sem Fronteiras, como você mencionou, leva em consideração se o aluno participou em Olimpíadas de Conhecimento, pois isso demonstra iniciativa dele, coragem e perseverança nos seus objetivos. Muito obrigada. Lembrando que as inscrições se encerram no dia 15 de março. Aline. Obrigada. 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 Obrigada.